Sim, a expectativa é que vocês já experimentaram as funções no ensino médio, então eu posso ir bem rapidão aqui, mas veja só. Vamos pensar na representação gráfica. Certo? Pensar na representação gráfica. Então, geralmente você tem um x que pertence ao conjunto A, que é o conjunto do domínio da função, um y que pertence ao B, daí leva do A para o B, isso é chamado de função, beleza? Tá bom? Termos gráficos, então você tem um desenho, certo? Você tem um desenhinho, termos gráficos, você tem um desenhinho. E para cada valor de x, x é o eixo das abscissas, o horizontal, o y são os ordinários, o vertical, para cada x que você pega aqui, você tem uma correspondente y. Uma só. Certo? Para cada x tem uma correspondente y. Certo? Para cada x é uma correspondente y. Isso quer dizer também que existe apenas um único x que tem um único y, certo? Isto é o seguinte. Se você pega esse valor aqui, ele é único. Ele é único, ele não pode sumir dois valores. Ele não pode sumir esse valor, por exemplo, esse valor aqui. Ele só pode sumir esse. Se você pega esse x aqui, você não pode, em uma função, você não pode ter outro valor senão esse. Nessa função f, tá? Se você tem um valor aqui, você não tem outro valor aqui, nem aqui, nem aqui. Só tem esse aqui. O que isso quer dizer? Quando você tem uma função que vai de a para b, e os x que pertencem a a, levam no y que pertencem a b, você tem que qualquer reta vertical que você passe na função, nossa, que reta feia. Qualquer reta vertical que passe na função, isso vai passar no desenho gráfico quantos pontos no máximo? Seu teste da reta vertical, quantos pontos no máximo? Ponto na reta? Não, que passa na função, senhores. A dois. Não. Na função. Retesa da reta vertical. Função. Qual é a função? Esse desenho aqui, ó. No máximo quantos pontos? No máximo quantos pontos? No máximo. Quantos pontinhos? Quantos pontinhos? Um pontinho, tá? Isso aqui é o eixo. Esse é o eixo que dá, que dá o, distribui o x, né, pro y. Tá? Então, um ponto. Então, pra ser função, tem que lembrar do teste da reta vertical. Teste da reta vertical. Certo? Teste da reta vertical, tá? Então, veja só. Veja só. Tudo isso e nós dois brigarmos tanto assim. Já ouviu essa música? Nossa, sorrinho. Tá legal. O outro problema é ruim, tio. Não escutou. Nunca foi no cabaré? Essa daí não. Ah, tá certo. Depois eu passo minha playlist pra vocês. Enfim, vamos ver o seguinte, ó. Vou fazer um desenho vermelho, ver se é função ou não. É função? É função? Função f, aqui. Deixa eu chamar de f. É função? Só olhar o teste da reta vertical, ó. Um, 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 um ponto, 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 certo? Então, é uma função. É uma função. Beleza? Em termos gráficos, tá? Não sei qual função que é. Tá bom? Vamos pegar a outra, então. Opa. Opa. O que tem lá? X e Y. E em vermelhinho, vou fazer assim, ó. Bem simples. Essa aí é a função? Não. Não, né? Só passar uma única reta, ó. Passar uma única reta. Intercepta aqui, intercepta aqui, intercepta aqui, certo? Esse é o eixo X, então aqui eu tenho, por exemplo, vou distribuir esse valor X estrela. O X estrela toma valor aqui Y, tá? Y zero e Y zero e Y um. Para ser uma função só existe, existe, apenas um X tal que F de X igual a Y. Certo? Se é um X tal que F de X igual a Y. Desculpa, vou mudar a língua portuguesa aqui. Para cada X, agora sim, existe apenas um Y. Melhorou. Tal que, isso que é mais claro, tal que Y é igual a F de X. Então, isso aqui não, essa é a que eu vou chamar de G. Não é função. Quando não é função, como eu posso chamar isso? Alguém sabe? Antes da função, é que eu não expliquei para vocês, porque eu já fui mais direto. Mas, em termos de matemática, o que é isso? Como eu posso chamar? Esse negócio aí. Alguém tem ideia? Mas, não é ensinado em ensino fundamental nem médio. Mas, quem fez um curso de matemática, eu acho que sabe. Ou quem fez isso no vestibular, em um cursinho, chama de relação, tá? Relação, isso é uma relação, mas não é uma função. Provavelmente, isso aqui vai quase... Se eu desenhar mais bonitinho assim, ó. Qual o nome desse, dessa figurinha aqui? Alguém lembra? Tá feio aqui, né? Mas, deixa eu fazer um... Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho. Alguém lembra desse nome? Deixa eu ver treinamento aí, gente. Alguém lembra desse negocinho aí? Tá certo, tá feio. Tinha que fazer mais bonitinho, tal. Como é a órbita da Terra? É circular? Não é a órbita da Terra mesmo? Circular? A órbita da Terra em torno do Sol. Elipse, né? É uma elipse. É uma elipse. Tá bom? Mas, a elipse é uma relação. Vamos para a função inversa, já que vocês estão animados. Funções inversas. O que é uma função inversa? Você tem lá uma f que vai de a a b. Ou seja, você tem x que está nesse conjunto, vai dos y nesse conjunto. Vai lá, então. Você tem uns xzinhos lá. Pontinho, pontinho, pontinho. No a. Pontinho, pontinho, pontinho. No b. Vai esse nesse. Esse pode ir nesse também. Isso também. Certo? Aí, você tem que pensar que uma candidata. Candidata, a inversa de f, é uma função quase que é o inverso. Então, você pensa lá. Uma candidata, vou chamar essa aqui de r. É de carga, tá? De b para a. Você vai, troca o sentido da coisa. Vai do b para o a. Tem esse pontinho, tem esse pontinho e esse pontinho. Certo? Aí, olha o sacado. Esse pontinho aqui vai para esse, esse vai para esse e esse vai para esse. Essa função f admite inversa? É só uma brincadeira. R é inversa de f? É candidata, mas é inversa de f? Primeiro, isso aqui é uma função? Não. Não. Então, não é o inverso. Isso admite, ó, f só poderia ter inverso e r também fosse. Tá? Não. Então, vamos pegar um outro exemplo. Na função g, que vai de a em b, outros a em b. Com dois valores só, para ficar fácil. Para ficar fácil, a ideia de conjuntos. Então, vai lá do a para o b. Os elementos, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí, você tem o h. É uma candidata inversa da g, tal que, né, vai do b para a, beleza? Indo do b para a, prestando atenção nesse aqui, tá vendo? É a mesma coisa dizer que você pega e faz o caminho inverso. Então, h é inversa de g. Ou seja, h é inversa de g. De outra forma, h é igual a g elevado a menos 1. Quando nós escrevemos uma função elevada a menos 1, nós dizemos que g menos 1 é inversa de g. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Então, em termos de lei de formação, se f de a é igual a b, então g de b é igual a a, logo g é inversa de f. Tá? Tudo bem? Então, por exemplo, ó, exemplo. Exemplo. Vamos pegar a função que tem o inverso, tá? Vamos pegar a função f de x igual a x mais 1. Qual é a inversa de f? Quem sabe? Qual é a inversa de f? Alguém sabe uma regrinha prática? Alguém souber, ajuda o professor aqui, o professor tá numa fase que tá lamentável, hein? Eu sei, mas eu quero que vocês me ajudem, hein? Me ajuda eu. Como eu faço pra achar a inversa, essa função que tem a inversa? Dica. Dica. Primeira coisa que você tem que ter é gráfico. Tá? Depois ensina o gênero. Primeira coisa que você tem que ter é gráfico. Fazer aqui do lado. O gráfico da x mais 1, senhoras e senhores, é um gráfico bem simples, tá? É uma função do primeiro grau, nós vamos trabalhar bem as funções do primeiro grau, a partir de sexta, eu acho. Mas, ó, quando o f de x... Só pra vocês entenderem. Pra achar os pontos onde corta no eixo, basta achar o f de 0, que é igual a 1, tá? Só colocar 0. 1 aqui vai dar 1. Então, quando o x é 0, o x é 1. Tá ok? E, quando... Quando... Quando f de x é igual a 0, o x é menos 1. Certo? O x é menos 1. Beleza. Então, ela é uma função do tipo... Primeiro grau tipo crescente. Agora, eu preciso encontrar a inversa dela. Como é que eu faço? Simples. Lembra que eu falei na última aula da... Da, do, de, do, da reta, né? A reta identidade. Que ela passa pela origem. E ela... Né? Ela é igual... A reta identidade é yx, tá, gente? Ixi. Meu bag. Ó. Isso é igual a x. Qual é uma reta que nunca vai cruzar com a reta azul e tá na mesma distância da reta vermelha? Vai passar a que ponto? Vou criar uma reta em preto e tá na mesma distância, né? E aqui distante, todos os pontos da reta vermelha. E nunca vai cruzar com a reta azul. Temos geometria, hein? Alguém tem uma ideia? Sempre a inversa vai estar do lado do inverso, na mesma distância da azul. Vai estar embaixo da vermelha. Isso. Mas vai passar por que ponto? Se essa aqui passa por menos um... É... Se essa aqui passa por menos um... Essa aqui... Um e menos um. Isso, perfeito. Um aqui, tá, ó. Um aqui, menos um aqui. Tá? Vamos fazer em pretinho aqui. Essa aqui, ó. Essa é a reta. Tá? Essa é a reta... Essa é a reta que representa graficamente a função inversa da f. Tá? E como eu faço pra achar isso de forma algébrica? Não é difícil. Dica. Vou apagar esse... Apagar esse negócio que tá em azul aqui. Vou explicar. Pra fazer a inversa, vou dar uma dica. O f de x não é igual a y sempre? Então, eu vou escrever assim, ó. Y é igual a x mais 1. Se ela é inversa, basta trocar o x com y. Pra encontrar a inversa. Basta inverter... Né? Eu uso... Né? As letras. Fica assim, ó. X é igual a y mais 1. Tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho que isolar o y. Então, passa um pro outro lado. Então, fica assim, ó. X menos 1 é igual a y. Funciona pra todas as funções que tem... Que admite a inversa. Certo? Então, essa aqui é a função inversa. y é igual a x menos 1. Ou f de x igual a x menos 1. É a... F menos 1 aqui, né? Desculpa. É a inversa de f. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Partindo disso... Partindo disso, eu tenho que prestar atenção também em outra coisa. Pra admitir a inversa, ela tem uma coisa... Ela tem que ter uma característica muito importante em termos de... Termos de construção funcional. Tá? A bijetividade. Tá? Ela tem que ser bijetora. Então, eu tenho que falar da bijet... Eu tenho que explicar o que é bijetora, mas antes disso, eu tenho que explicar... Bi. Bi, né? Bi. Não é prefixo. É prefixo? Eu não lembro. O que começa antes da palavra é prefixo? Não lembro. Não lembro agora. O inicial bi quer dizer dois. Então, eu tenho que explicar duas coisas pra vocês. Então, olha só. Eu tenho que explicar funções bijetoras, mas eu tenho que primeiro explicar o que é uma função bijetora. Injetora, você pode lembrar lá do carro. O que é injetora? A injeção eletrônica. Quem já mexe... Quem é da injeção... Injeção eletrônica e injeção mecânica é diferente, né? Quem é da injeção elétrica aí mesmo? Deve saber. O que é injeção eletrônica? É a mesma história. Injeção eletrônica, ela leva de um ponto ao outro. E só. Enfim. Depois estudei em injeção eletrônica. Mas injetora e matemática é o seguinte. Você tem uma função com dois valores, x1 e x2. Para que elas sejam o mesmo valor, justamente x1 deve ser igual a x2. Ou, pensando no oposto inverso, você tem que pensar o seguinte. Se dois valores são diferentes, x1 e x2 são valores diferentes, isso implica, isso dá resultado em funções de valores diferentes. Professor, o que isso quer dizer na prática? Pensa só. Vamos pegar uma função que dá dos reais aos reais, tal que f de x é igual a x mais 3. Beleza? Será que essa função é injetora? Não sei. Tem que usar aqui a definição. Em termos gráficos, dá para perceber que ela é injetora? Por quê? É o seguinte. Em termos gráficos, dá para perceber sim. É o seguinte. Se eu desenho x mais 3, ela passa por menos 3 e 3. Ela passa por menos 3 e 3 aqui, menos 3 no x, mais 3 no y. Pensa só. Pensa só. Se você dá um valor para o x, você tem um y só. Se você dá um valor para o x, você tem um y só, só que é diferente do outro. Você pega esse valor do x que é diferente, você tem outro x que é diferente. Então, para cada x que você dá diferente, o outro não é um valor de y diferente. Isso que é a injetora. Entendeu? Para cada x diferente que você dá, você tem um valor de y diferente. É essa a ideia. Entenderam? Tem uns gráficos. Legitividade. É isso. Ah, como eu faço para mostrar isso aqui? Simples. Vamos usar definição. Eu prefiro usar essa. Eu prefiro usar essa. Certo? Esse camarada dá x1? Então, vamos colocar aqui x1. f de x1 é igual a x1 mais 3. Pronto. f de x2, quer dizer, essa aqui sai melhor ainda. Vai ser x2 mais 3. Certo? Se f de x1 é igual a f de x2, isso tem que chegar no x1 igual a x2. Essa aqui é melhor que essa. Essa aqui esquece. Então, eu vou substituir, ó, x1 mais x3 é igual a x2 mais x3. Cancela, cancela, x1 é igual a x2. Pronto. Usei essa primeira condição aqui. Mas, em termos gráficos, você pode observar aqui. Para cada x que você pega diferente, vai ter uma função diferente. Simples assim. E outra, toda a função do primeiro grau é injetou. Certo? Alguma dúvida? Não. Ok. Eu tenho, professor. Pera aí. Pode perguntar. Como que o x1 vai ser igual a x2 por cima? Vão ser iguais? Não tem essa parte. Sim, sim. É unicidade. Perfeito. Unicidade. Se você fala que uma função, assim, se você fala que uma função admite dois valores iguais, ela é única. Entendeu? É isso. Mas seria o mesmo ponto daí ou não? Não, é assim. Você parte da imagem para provar o domínio. Que fx1 e fx2, sim, são pontos. Perfeito. São pontos. Mas você vai partir da ideia da imagem. Parte da imagem para chegar nos resultados do domínio. Se a imagem... Suponha que a imagem é igual. Aqui, duas imagens. Duas imagens. Perfeito. Boa pergunta, hein? Duas imagens. São iguais em termos de valor, de número. Se são iguais, os pontos do domínio são iguais. Então, o ponto, por exemplo, a, né? O ponto a, sim, ponto a, certo? O ponto a, x1, fx1, ele deverá ser exatamente igual ao ponto bx2fx2. Ou você prova aqui. Só que provar aqui não precisa tanto, não. Ou você prova aí ou você prova a volta. Mas é mais fácil provar isso aqui, ó. É a unicidade aqui. Entendeu? Unicidade. Se você prova que existem dois valores, dois valores de imagem que são diferentes, são iguais, os valores do domínio desses dois valores são os mesmos. Essa é a ideia. Entendeu? Então, se você pega aqui, ó. Entendi. Se você pega, se você pega esse valor aqui, x1, e o x2 está aqui também, certo? O único valor do domínio é esse. Aqui é fx2, né? Aqui é fx1. O único valor é x1 igual a x2. É essa a ideia. Não tem outro. É a unicidade dos pontos. Perfeito. Em termos de ponto, você falou que está perfeito. Está bom? Professor, ela só vai ser objetora se for uma equação de segundo grau. Não. Ela só vai ser objetora se ela cumprir outro requisito que eu vou falar agora. que é a sobrejetividade. Ela só vai ser objetora se ela for sobrejetiva ou sobrejetora. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer em termos práticos? Que todos os valores, todos os valores do conjunto que compõe o contradomínio é igual a imagem da função. Então, assim, você tem lá uma função f que vai de a a a b, certo? Ela é sobre, sobrejetora, se a imagem da função for todo sobre, todo o contradomínio da função. Isso quer dizer o seguinte, que para tudo, isso aqui quer dizer para tudo, então esse a, de cabeça para baixo, quer dizer para tudo. Para todo o y pertencente, todo o valor do y da imagem pertencente ao contradomínio, existe um x pertencente ao contradomínio, tal que a função é atuante. Tal que f de x é igual a y. Então, da mesma forma, ó, da mesma forma, você tem lá, fx é igual a x mais 3, que é a mesma função. Tá? Você chama aqui de y, x mais 3. Bom, quando você tem, né, a descoberta da função sobrejetora, você tem que pensar em que camarada que eu coloco aqui, ou melhor, que eu coloco aqui, que vai dar y. Qual é o valor, né, qual é o valor que eu coloco aqui no x, que o resultado dá y? Alguém sabe? y menos 3? y menos 3, perfeito. Então fica assim, ó, né, fica assim. y é igual a y menos 3 mais 3. Cancela, y é igual a y. Ou seja, f de x é igual a y. Aí é a sobrejetora. Por que uma função do segundo grau não é... É, pra ser bijetora, galera, pra ser bijetora tem que ser injetora e sobrejetora, tá? Então, por que uma função do segundo grau, em termos gráficos, ela não é sobrejetora? Alguém sabe me explicar? Termos gráficos. Então, assim, ó, só pra finalizar. Uma função de injetora é aquela que é injetora e também sobrejetora. E sobre. Daí a pergunta. Por que uma função do segundo grau, ela não é bijetora? Graficamente, basicamente pensando, tá? Por que uma função do segundo grau não é bijetiva? Porque ela não é injetora, né? Ela não é injetora, né? Ela não é injetora, perfeito. Por que, ó, por que, galera, ó? Opa, eu ficava me dizendo a função do segundo grau. Ó, ela não é injetora, tá, galera? Tá, ela não é injetora. Então, olha só. É assim, ó. Você pega aqui um x. Tá? x zero. Aí você pega um aqui, ó. x um. Tá? A injetividade diz o seguinte, a injetora diz o seguinte, quando você tem f de x zero igual a f de x um, isso implica que x zero é igual a x um. Observe aqui em x zero. x zero aqui tá no lado esquerdo. x zero é menor que zero. E o x um não é maior que zero? Então, x zero é diferente de x um. Logo, não é injetora. Então, por isso que ela não é bijetora. Aí eu pergunto. Eu pergunto a de análise. Ela é sobrejetora? Não é sobrejetora uma função do segundo grau? Quem vai errar uma função? Injetora, é, injetora, sobrejetora, desculpa. Só olhando, só olhando o gráfico. A função do segundo grau é sobrejetora? Não, tá bem? Depende. Depende. Depende de sabe do quê? Ela não é injetora se você definir ela nos reais para os reais. Agora, se você definir só nos positivos, ela é. Então, assim, por quê? Presta atenção. Se você definir a imagem dela, se você definir assim, vamos lá, define a f de r em r, a resposta da função não vai ser todo esse todo esse eixo y. Na verdade? Alguém falou alguma coisa, eu não vi. Não é verdade? Não vai ser toda a resposta, assim, em termos de conjunto. Ela pode obedecer todo esse rachurado em azul? Aí você pega aqui, aí você pega aqui, um ponto aqui, que não está na função, na imagem da função. esse y aqui é função de x? Não. Agora, se você define, por exemplo, a mesma função g sai dos reais no domínio, sai dos reais, só que são os reais positivos, incluindo o zero, aí sim ela é. Por quê? Porque a função vai ter todos os y correspondentes à função. Então, para todo x que tem aqui, o y aqui, nessa definição aqui, ela tem pelo menos uma correspondente. Entende? Então, só é sobrejetora se você definir elas no definição segundo grau como os reais positivos. Caso contrário, não é. Tá bom? Entenderam essa ideia? Você pode dar aquele exemplo que você deu na função injetora do gráfico, na sobrejetora, acho que você não falou. Só para ficar um pouco mais claro, por favor. Mas em que... Na página passada, eu acho que você estava explicando a sobrejetora. Tem como você mostrar no gráfico, assim? Nesse gráfico da função? Boa, senhor. Na função quadrática qualquer função? Não, qualquer função, mas na outra parte que você estava fazendo, explicando a sobrejetora. Ah, tá. Sobre e sobrejetora, né? Isso. Entendi. Perfeito. Então, assim, perfeito. Então, vamos fazer uma função do segundo grau, mostrar por que ela é sobrejetora, do primeiro grau, mostrar por que ela é sobrejetora. Então, olha só. Você tem uma função, né? Um gráfico, nesse caso, e vai ter uma função do primeiro grau, tá? Uma função do primeiro grau. Função qualquer, qualquer, qualquer uma, tá? Ah, função qualquer uma. Vamos supor, vamos supor que ela está definida aqui, Ó. Vamos supor que ela está definida aqui, ó. Deixa eu só apagar essas linhas aqui. Eu vou fazer uma definição bem, bem curtinha, ó. Vamos pegar aqui, então, um, vamos chamar de I, tá? De ínfimo, e aqui S de supremo, tá? Por quê? Porque são nomes bonitinhos. Ínfimo de menor valor e aqui S de maior valor, tá? Supremo de maior valor. Então, esse pontinho aqui, então, observa, ó, observa aqui, ó, o espelhamento dele, o espelhamento dele aqui, ó, a imagem, tá aqui, tá vendo, ó? Tá aqui, ó, tá aqui. Aí, ela é injetora, né, ela é injetora porque você distribuiu o X aqui, cada X é diferente na imagem. Entretanto, temos gráficos, né, aqui é X, aqui é Y, temos gráficos. Para ser subjetora, dentro, ó, você pega a função, tá? Ela vai do I, tá? até, ah, vamos supor assim, de, só assim, ó, I, A, R, Y, 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 São dois intervalos. Dentro desse intervalinho aqui, existe algum número, aqui, ó, existe algum valor, algum ponto, que não tem nenhum, não tem nenhum resultado da função? Existe algum, aqui, ó, dentro aqui, existe, se você pegar aqui, existe algum valor que não tem correspondente na função? Considerando o zero, você fala. Não, qualquer número, dentro desse intervalo aqui, dentro desse intervalinho aqui, pintado em preto. Todos eles, todos esses Y aqui, todos esses Y aqui, tá? Todos esses Y aqui, ele sai da, ele sai como resposta da função? Sim. Sim, por isso que é sobrejetora. Entendeu? Por isso que é sobrejetora. Porque nesse intervalo, o Y é a função. Entende? Mas aí você deu um, né, denominou um intervalo, assim. Mas se eu expandir para os reais, aqui, isso que eu queria fazer, se eu expandir para todos os valores, isso vai acontecer para todos? Se eu expandir a reta para o infinito, à esquerda e à direita, as respostas, serão todos os valores? Aí sim, né? Sim. É por isso que a função do primeiro grau é sobrejetora. Entendeu? É porque a equação de segundo grau, ela é limitada pelo máximo e mínimo dela, né? É uma boa explicação isso, tá? Máximo e mínimo perfeito. É uma boa explicação. Ela é limitada. Ela é limitada, por isso que, se eu definir a intervalo, aí você pode trabalhar com a sobrejetividade. Se você não definir, não é sobrejetiva. Em todo o domínio da função. É essa a ideia. Perfeito. Tudo bem? Tranquilo? Professor? Oi? Uma explicação que pode ser dada a equação de segundo grau não ser injetora, seria que ela apresenta duas raízes diferentes? Não, cara. Não necessariamente. Dois valores, né? Dois valores de x assumem um valor único de y. Simples assim. É assim. Como explicar pra você? Puts. Quando o pai tem dois filhos, isso é normal. Agora, quando o filho vem de dois pais, isso não é tão normal. Só que se for adotado, né? Isso não pode acontecer. se um pai vem dar dois filhos, se um pai vem dar dois filhos, então não é injetora. Um pai tem que ser pra apenas um filho. Essa é a ideia. Entendeu? Então, se um, se um, se um, se dois pais, né? naturais, 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 vamos pensar naturais, dois pais naturais, gerou um filho, isso não é função. Então, pensando mais ou menos assim na brincadeira, tá? É uma brincadeira de cursinho, mas funciona muito bem. Bem, pessoal, só pra finalizar a aula de hoje, bacana, eu gosto dessa aula pra caramba, porque é bem analítica, bem qualitativa, bem, assim, bem interessante. Eu vou falar de função composta. Mas função composta é fácil, tá? Por que função composta? Porque, às vezes, vocês vão ver depois em cálculo, que a gente vai precisar de algumas funções compostas, principalmente em economia. Mas é bom vocês aprenderem o conceito. Sei lá, você tem três conjuntos. O A, o B e o C. Aí você pega uma função que vai do A até o B. Uma F. Aí você pega uma função, da função, que vai do B ao C. Tá? Que é uma função do tipo G. Eu posso pegar um H e sair direto. Certo? Essa H é a composta da G com F. O inverso também pode acontecer. Aí seria F bola G. Termos de diagrama. O F bola G é a função, né? O F bola G é a função composta da F G de X. E o contrário é a função composta da F de X. Em termos matemáticos, práticos, primeiro, a dica que eu sempre dou, para você não confundir F bola G e G bola F, é entender que quem vem aqui dentro, ó, quem vem aqui dentro dessa função aqui, é a G. Você vai substituir a G, a função G, na F. De que você vai substituir a F na G. Quer ver? Ó, como o exemplo é fácil, ó. Começou a dar um exemplo bom pra vocês. Por exemplo, vamos pegar duas funções. F de X igual a 2X mais 2. Ah, óbvio, né? Nunca sempre, nunca sempre, às vezes, de vez em quando, F vai ser igual a F bola G, vai ser G bola F. Mas a regra é, F bola G, geralmente, é diferente de G bola F, tá? Vou pegar duas funções do primeiro grau, mas que elas sejam um pouquinho complicadinhas. Vamos pegar assim, é 2X mais 2, 5X, tá? Então, vamos achar a... Vamos ver, deixa eu pegar a linha de raciocínio aqui pra não dar problema. Vamos pegar a Fg de X, a F bola G. A F bola G, de X, é Fg de X, certo? Então, aqui dentro, quem vem? É a G de X. Aqui dentro, aqui, ó. Tem a G de X. Então, vai ficar assim, ó. É F de 5X, certo? Mas, quem é F de X? 2X mais 2. Mas, um X é 5X, então, você vai colocar 5X aqui. Vocês entenderam? Entenderam a ideia? Sim. Então, aqui, eu tenho que fazer a conta, ó. 2, 5, 10. X mais 2. Certo? Então, quem vem dentro aqui, por exemplo, você vai escrever F bola G, ou Fg de X, primeiro você tem que colocar quem é G de X dentro da F. Depois, fazer a quantia na F. Então, na G bola F, vai ficar G F de X. Então, quem vem aqui dentro, aqui em vermelhinho, que eu vou fazer aqui agora? Vem a G. Oh, desculpa. Vem a F. Mas, quem é F? 2X mais 2. Então, a F vai ser composta na G. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2X mais 2, mais 2. Errei, errei, errei. A G é 5X. Vai ficar assim, ó. Ô, Jesus, eu errei de novo. 2X mais 2. Eu estou fazendo F bola F. Ó, de novo. Esquece o que o professor falou. Então, volta aqui. F de X é 2X mais 2. A G é 5X. Então, fica 5. Certo? E dentro vem 2X mais 2, agora sim. Ó, 5 vezes 2, 10. 10X, né? 5 vezes 2, 10. Então, a F é diferente da G. Opa, de novo. Professor, a F bola G é diferente da G bola F. Tá? Tudo bem? Tranquilo com função composta? Beleza. Vamos fazer um exemplo só para deixar claro. Ó, F de X igual a X quadrado e a G de X é igual a X. Simples, tá? Então, F bola G, né, de X é igual a F G de X. Certo? Mas quem é G de X? É o X. Certo? G de X é o X. Vamos calcular o X mais 1, tá? Só para ficar um pouquinho mais legal. O F de X é X quadrado. E o G de X é X mais 1. Então, quem vem dentro aqui é o X mais 1. Mas quem é o F? Quem é F? X mais 1 ao quadrado. Opa, quem é F? X ao quadrado. Aí fica X mais 1 ao quadrado. Fica assim, ó. X quadrado mais 2X mais 1. Ah, professor, então vamos fazer G bola F de X. E aí fica assim, ó. G, né, F de X. Quem é F? X quadrado. Então, fica assim, ó. G de X quadrado. Mas quem é G? G é X mais 1. Então, fica assim, ó. Então, X quadrado mais 1. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Nesse caso, F bola G é diferente de G bola F. Certo? Galera, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, essa foi a primeira aula, assim, segunda aula de produção das funções. Na próxima aula, eu tô pensando em dar exercícios, trazer exercícios pra gente resolver. O que vocês acham? Pode ser, né? Pode ser, né? Então, vamos fazer o seguinte. Terça-feira, eu vou bolar um bolar uma listinha, amanhã eu bolo uma listinha, eu coloco lá no avon, aí vocês vão resolvendo, resolver, resolver, uns 5, 6 exercícios, e aí a gente resolve mais exercícios. Pode ser? A gente vai resolvendo. Na quinta, né? Quinta, perfeito. Beleza. Então, a gente vai estudando mais. Feito? Beleza. Fechado. Então, eu vou ligar a câmera aqui, dar meus greetings aí pra vocês, e procurem piscinas, procurem piscinas nas cidades de vocês, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, não aguento mais. Aqui fez 40 graus. Então, cara, não precisa enviar não, Matheus, não precisa enviar não, só pra gente, só pra gente, só pra gente treinar. Não precisa enviar não. Então, aqui tá com 36, cara, e onde eu tô, não tem ar-condicionado, tem ventiladorzinho ali, cara. Só que o ventilador tá sendo tão quente, mas tão quente que, nossa, tô com as costas tudo na molhada, vou tomar mais um banho, tomar uma água, porque, olha, hoje, não tá fácil não. Mas, enfim, procure uma piscina, procure aí um, 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 um refresco, procura, é, sei lá, cara, eu, um. Obrigado.